O Sobrenatural Vai acontecer o juízo final Muitos não vão entender A terra vai parar A imprensa não poderá dizer Aonde o povo está Mães que dão as fitas, onde estão meus filhos? Aliões desgovernados pelo ar Nas maternidades, crianças assumidos Nas ruas só se ouve o povo a chorar Onde é que estão os velhos no asilo? Todos vão à igreja pra se lamentar E só encontram desviados reunidos Prostados aflitos, chorando e gritando Pois só eles sabem onde a igreja está A igreja sumiu e o povo sumiu E aquele que foi salvo lá do céu está A igreja sumiu e o povo sumiu E somente o desviado pode explicar A igreja sumiu e o povo sumiu E aquele que foi salvo lá do céu está A igreja sumiu e o povo sumiu E somente o desviado pode explicar Aleluia! Eu já ouço o corão cantar Aleluia! Eu já ouço o corão cantar Aleluia! E aquele que foi salvo lá do céu está Aleluia! E aquele que foi salvo lá do céu está Aleluia! 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 Aleluia, escute isso, Aleluia, vai acontecer, o sobrenatural, vai acontecer, o juízo final, muitos não vão entender, a terra vai parar, a imensa não poderá diger, aonde o povo está, mães que estão aflitas, onde estão meus filhos, aviões desgovernados pelo ar, nas maternidades, crianças sumindo, nas ruas só se ouve o povo a chorar, aonde é que estão os velhos no asilo, todos vão à igreja pra se levantar, e só se encontram desviados reunidos, gostados aflitos, chorando, gritando, pois só eles sabem onde a igreja está. A igreja subiu e o povo subiu, e aquele que foi salvo lá no céu está, a igreja subiu e o povo subiu, e somente os desviados podem explicar, a igreja subiu e o povo subiu, e somente os desviados podem explicar, a igreja subiu e o povo subiu e somente os desviados podem explicar, Aleluia, eu já ouço o corão cantar, Aleluia, todo o seu tomado já está, Aleluia, E eu já ouço o corão cantar, Aleluia, eu já ouço o corão cantar, Aleluia, Aleluia, todo o seu tomado já está, e eu já ouço o corão cantar, Aleluia, Meu Deus é Santo, meu Deus é Santo, 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 Eu te convido a adorar a Deus, Aleluia, Santo, 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 Meu Deus é Santo, 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 São tudo!